Vamos iniciar aí mais um dia, né, minha gente, do nosso mini curso maravilhoso. Espero que vocês estejam empolgados, né? Agora tá começando a entrar mais o pessoal. E já vamos iniciar nossa aula, né, gente? Porque hoje eu trouxe aí muito conteúdo pra vocês. Então, eu espero de verdade que estejam empolgados, estejam afiados, com caneta, um papel na mão, né? Por favor, tá, minha gente? Vamos estudar, vamos anotar, vamos ter foco, tá certo? Inclusive, quero muito que vocês participem aí no chat, mandem mensagens, tá? Vou ficar sempre olhando o que vocês estão falando. Participação pra mim é tudo, vocês sabem, né? E aí, gente, o primeiro videozinho que eu quero mostrar pra vocês, né, da nossa aula de hoje, que inclusive eu só vou mostrar esse, por conta que eu vejo que trava bastante, né? Vocês não conseguem assistir muito bem. E aí eu vou mostrar esse vídeo e a gente vai focar nesse vídeo, tá? Alguém aqui já assistiu a série Sob Pressão? Alguém aqui já assistiu Sob Pressão, essa série? É uma série brasileira, tá, minha gente? Alguém aqui já ouviu falar ou já assistiu Sob Pressão? Deixa eu ver aqui. Ah, a Rodaica tá dizendo que só viu uns pedacinhos, né? Camila disse que já... Ai, gente, que bom! Tem alguns que já conhecem, né? Ai, que ótimo! Show! Pois eu vou mostrar pra vocês, gente, um episódio que eu achei, assim, super chocante. Eu acredito que muitos de vocês tenham esse interesse, né, em descobrir sobre esse episódio que eu vou mostrar pra vocês agora, tá certo? Então, fiquem ligadinhos aí no nosso primeiro vídeo, certo? É um vídeo curto, tá, gente? Não vai demorar muito, porque eu quero focar com vocês um pouco mais na obstetrícia hoje, tá? Então, deixa eu estar compartilhando aqui com vocês. Tchau! Calma, 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 por favor. Olha, olha aqui pra mim. Qual o seu nome? É a minha. Olá, doutora Carolina, e eu vou cuidar de você e do seu bebê. Quantos meses ela tá? Ninguém sabe, doutor. Quando eu achei lá na prisão já tava grávida. Você vem ver? Dá pra tirar essa algema, tá me machucando. Calma, senão eu vou te machucar aqui. Você não pode tirar? Doutora, essa aí matou o próprio marido. Cala a boca, você não sabe do que você tá falando. Ela tá algemada, você pode esperar lá, não importa? Ô, doutor, eu tô aqui pra proteger vocês. Ah, eu agradeço, mas eu preciso fazer o meu trabalho. Com licença. Obrigada, espera lá fora, por favor. Vou ver qual a gravidade do ferimento, tá bom? Vai doer um pouquinho. Ai, 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 espera, fora, 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 fora. Rael, você fez pré-natal? Eu fumo. Não, claro que não. O presídio trata a gente que nem bicho. Por lei, você tem direito ao pré-natal, tá? Depois é a lei. A realidade é outra, bem diferente. A definição desse monitor tá horrível. Dá pra descartar a lesão no útero, hein? Ai, Ana, eu sei que tá morrendo. Mas eu preciso que você fique quieta pra eu conseguir te avaliar. Tá. Meu filho, tá bem? A gente tá tentando ver. Não tem sangue na cavidade, não. Vamos ter que operar. Sem potência. Agora foi. Rayane. Foi tudo bem com sua cirurgia, tá? O meu bebê. Tô conseguindo um traço novo, que tem uma imagem melhor. Será que dá pra ver o... O sexo do neném? Vamos tentar. Tá curioso? Sempre... Sempre quis... Ter uma menina. Eu também. Tá escutando o coraçãozinho dela? Ela? Você acertou. É uma menina. É uma menina. Peraí, peraí. O que que foi? O que que tá acontecendo com o meu neném? A sua bebê, ela tem uma doença pulmonar. Fora da barriga, ela vai ter muita dificuldade pra respirar. Ela vai morrer? Não. Não. Se ela for operada assim que nascer, não. Tá. Então eu vou ficar no hospital. A gente tá tentando, mas é uma decisão da justiça. Você tá bem de saúde. Eu não posso voltar pra cadeia. Eu não posso. Eles vão te transferir na hora do parto. Mas a doutora acabou de falar que ela precisa operar assim que nascer. Eles disseram que vão tentar te transferir pra uma maternidade que tem estrutura pra uma cirurgia dessas. Eles vão tentar. Eles vão tentar. Eu fui pra cadeia pra salvar a vida dela. Meu marido não queria ter filho. Ele me bateu. E eu matei ele sim. Nós foi pra salvar a nossa vida. A gente vai te ajudar, Raiane. A gente vai te ajudar. Tá bom, espera um pouquinho. Eu já falo com você. O que que eu tô fazendo aqui? Tchau. Ela vai tirar minha filha de mim. Você fez, brigou de novo, ué. Não vai estar estragar sua vida, hein, Raiane. Quer estragar da minha neta também. Calma, calma. Calma a boca. Leva ela, leva ela. Se ela morrer, se ela morrer, a culpa vai ser tua. Calma, vem aqui, vamos conversar. Vem, vem, sim. Raiane. Raiane. Eu preciso que você se acalme pelo seu bem, pelo bem do bebê. Vou mandar, maquê. Pode deixar. Não tem jeito. Ela vai ter que voltar pra penitenciária. Por que você não fala isso assim? Como é que você deixou? Não, não deixei. Foi uma ordem. Eu não aguento mais dirigir esse hospital. Doutor, eu preciso levar a detenta. Eu não posso ir na alta. Vamos aqui, vamos conversar, por favor. Por favor, gente. Traz carrinho, Eva. O paciente tá parada. Nelson, prepara uma adrenalina. Ventila, Eva. Ventila, ventila. Prepara outra. Com dois minutos a gente faz outra, tá? Desculpe. Desculpe. Obrigado. Obrigado. Minha menininha, eu queria tanto poder colocar você para dormir. De segurar no colo quando você ficar com medo. Te abraçar. Me espera, tá? A mamãe já volta. Vai ter que ir agora. Ela vai ser transferida para uma UTI não natal. Ela vai ficar bem. Estraguei minha vida. E eu estraguei a vida dela também. Você salvou o seu filho. Isso tudo vai passar. Tá bom. Vamos lá. Mãe. Cuida dela. Ela não tem culpa de nada. Eu vou cuidar, minha filha. Eu prometo. Melhor do que eu cuidei de você. Ai, mãe. Desculpa. Nós vamos te esperar. Eu e sua menina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É Vera. O nome dela vai ser Vera. Vai chorar. E aí, minha gente O que foi que vocês acharam Desse videozinho, hein? Desse episódio aí Que mostra um pouco da realidade, meu povo O que foi que vocês acharam? Hein? É uma série muito boa, né, minha gente? Muito show Tava travando pra algumas pessoas, né? Eu tava vendo aqui Boa noite, professora Olá, boa noite Posiciono as mãos, a ECP A Roda aqui falando Adorava essa série, Camila Ai, mulher, eu sou muito chorona Já tá chorando, é? Gente, a cara do Brasil, né? É mesmo, viu, Camila? Gente, essa série é muito top, né? Assim, maravilhosa essa série E aí, gente, eu trouxe esse episódiozinho pra vocês Porque eu acredito que muitos de vocês Tenham essa dúvida, né? De conhecer um pouco mais Como é que funciona Quando essa detenta Ela tem um filho, né? Durante esse processo Que ela está presa, né? Então eu trouxe, gente Porque isso faz muito parte Da nossa realidade E aí vocês vão conhecer um pouquinho Hoje, como é que funciona, né? Pra todas essas mulheres Que estão presas Como é que funciona esse regime Como é que as mulheres Conseguem dar de amamentar O que é que elas têm direito O que elas não têm direito Certo? Então realmente eu trouxe isso pra vocês Porque eu acredito que é uma dúvida Que muitos tenham E eu gosto muito de trazer coisas diferentes Que normalmente vocês não veem aí Na prática, certo? Então, gente Deixa eu estar compartilhando aqui Inclusive eu trouxe Uma história pra vocês Pra contar uma história bem realística Que aconteceu no Brasil Que é a história da Jéssica Tá certo? Mas já já eu vou explicar pra vocês Como foi essa história da Jéssica Minha gente Que ela ficou super conhecida Aqui no Brasil Por conta da história que ela passou, né? E ela é uma detenta Até hoje ela ainda paga por isso, né? Pelo seu regime Mas que vocês vão ver que Ela lutou pra ter esse direito Hoje em dia, né? Então se as mulheres Que estão presas Hoje em dia Uma boa parte do direito Que essas mulheres têm É exatamente por conta Da Jéssica Tá certo? Amor, e se vocês estão conseguindo Visualizar o slide? Sim ou não? Tá sim, André Tá? Ótimo Obrigada, tá? Tô conseguindo me ver também No cantinho da tela? Sim Sim, né? Sim, com certeza Ótimo Então tá tudo ok Então, gente Hoje, como eu falei pra vocês Nós vamos conhecer um pouquinho Dos direitos humanos Das mulheres grávidas No cárcere Ou seja, as mulheres Que estão presas Né, gente? Elas também têm direito Né? Inclusive, gente Por mais que seja Um ambiente difícil Né? Ali de conviver Porque as mulheres Vocês vão ver Que elas têm direito Ao pré-natal Essas mulheres Elas têm direito A amamentação, né? Dar de amamentar Aquele bebê Mesmo sendo presa Tá certo? Então, hoje vocês vão conhecer Um pouquinho mais Sobre esse direito Humano Dessas mulheres grávidas Certo? E aí, meus amores Só pra que vocês já vão aí Conhecendo um pouco mais Do que acontece Na nossa realidade De acordo com o levantamento Do Conselho Nacional De Justiça Né? Que é o CNJ Foi divulgado em 2018 Essa foi a Algo mais próximo Mais perto Né? Que eu consegui Porque não tinha De 2020 Também não tinha De 2019 Então, realmente O que eu consegui Pra vocês Foi de 2018 E fala que Cerca de 662 mulheres Estão grávidas Ou amamentando No cárcere Né? Então, essa, gente É a realidade Do Brasil Tá? Não só de Fortaleza Mas do Brasil todo Nós temos aí Cerca de 662 mulheres Grávidas E amamentando No cárcere Né? Então, assim, gente Essas mulheres Elas amamentam O seu filho Em um lugar impróprio Né? A gente sabe Que na prisão É um lugar Onde tem o quê? Violência Né? É um lugar Onde tem Muitas doenças Principalmente Tuberculose Né? Onde as pessoas Ficam transmitindo Uma pra outra Então, faz parte Da nossa realidade Né, minha gente Então, essas mulheres Logo após Parir Elas ficam ali Com os seus Filhos Em um ambiente Que realmente Não seria ideal Pra aquele bebê Né? Até porque a gente Sabe que o bebê Assim que ele nasce Ele tem a imunidade Muito baixa Né? Então, muitas vezes Gente, essas mulheres Nem assistência médica Elas não têm Né? Então, realmente Tem uma condição Precária na saúde Às vezes Precisam de fazer Um pré-natal E não conseguem Como vocês Viu aí no vídeo Né, gente? Que eu mostrei Pra vocês Ela disse que nunca Tinha realizado Uma consulta De pré-natal Não sabia Nem o sexo Do bebê Professora Isso é errado? É, gente Infelizmente Né? Mas a gente sabe Que isso faz Parte da nossa Realidade Essas mulheres Grávidas Muitas vezes Elas não têm Uma condição De saúde Não têm Uma assistência Médica Não têm Uma assistência De enfermagem Né? Então, falta Muito isso Na prisão Tá certo? E aí, por conta Disso Quem é que sofre As consequências? O bebê Né, minha gente? Sempre o bebê É que vai ficar Sofrendo Essas consequências Então, isso ainda É algo muito negativo Que nós temos Aqui no Brasil Tá certo? Vamos lá, gente E aí, eu trouxe Para vocês É o caso Da Jéssica Né? Até tinha comentado Com vocês E aí, eu trouxe Um pouquinho Do caso dela Para vocês conhecerem Que ela foi também Uma detenta Tá? E aí, eu vou estar Lendo para vocês Inclusive, depois Queria que vocês Comentassem um pouco Para me entender A opinião De cada um De vocês Certo? E aí, vocês falam O que realmente Acham que é certo Né? Aqui, como eu falei Para vocês Eu gosto sempre De discutir Sobre o assunto Então, assim que eu Terminar de explicar Sobre a história Da Jéssica Com vocês Eu vou estar Dando uma lida Aí nos comentários Para ver o que Vocês estão comentando Tá bom? E aí, gente Deixa eu contar A história da Jéssica Né? Então A Jéssica, gente Ela foi presa Grávida E um dia depois De ter sido Acusada Do tráfico De drogas Por portar Apenas 90 gramas De maconha E ela Deu a luz Ao seu Terceiro Filho Que levou O nome De Enrico Certo? Já na condição De detenta Né? Ela já Engravidou E deu a luz Ali mesmo Naquele ambiente Né? Que a gente sabe Que é um ambiente De violência Um ambiente Onde tem Muitas doenças Né? Então, assim Através disso Gente O Enrico Ele teve O seu direito De liberdade Violado Com apenas Um dia de vida Por quê? Porque essa criança Ela tem o direito Ela tem o direito De ter um bom Um bom nascimento Ela tem direito De ter ali Toda assistência médica E por conta Daquela mulher Que estava Presa Essa criança Ela já Teve Automaticamente Os seus direitos Violados Tá? E aí, gente Após o parto A sua genitora No caso A Jéssica Ela teve Que voltar Para a cela Com o filho Né? Então, assim Que ela pariu Gente Aquela mulher Ela voltou Para a cela E a criança Ficou com ela Na cela Certo? Na audiência De custódia O juiz Decidiu Mantê-la presa Agora Com direito A ter um Colchonete De espuma E um cobertor Para aquecer O filho Isso aqui Foi determinado Pelo juiz Apenas que desse Ali um colchonetezinho Para ficar um pouco Mais confortável Um cobertorzinho Para o filho dela Ela que se vive Né? O filho Eles ainda Deram aquele mínimo De conforto Né? Gente Mínimo mesmo Né? E aí Gente Logo após Ela receber A alta Do hospital Em que foi levada Para ter o bebê A detenta Voltou Para a cela Suja Onde teve Que fazer A higienização Do recém-nascido Em garrafões De água Partidos Ao meio Na frente De outras Detentas Que ali Se encontravam Ou seja Gente Teve que dar Banho Naquele bebê Com um garrafão De água Porque ela Teve um pouco De consciência Ela disse Não, não vou dar banho No meu bebê Nessa água suja Então eles pegavam O garrafão Que eles bebiam água E davam banho Ali na criança mesmo Na frente De todo mundo Certo? Segundo ela Mesmo Conta Os presos Ainda ajudaram Aquecendo água Para a limpeza Do bebê Naquele ambiente Onde circulava A sífilis A tuberculose E a violência Né, gente? Então esse bebê Já nasceu Sofrendo Né, digamos assim É uma história Muito triste Gente Que aconteceu aí Com a Jéssica Né? E aí em 20 de fevereiro De 2018 Na mesma semana Em que o caso De Jéssica Monteiro Se tornou público Porque a empresa A imprensa A gente Foi para cima Né? A família da Jéssica Ela teve uma reação Contra isso Inclusive foi feito Em várias campanhas Né? Por conta Desse descaso A criança Não era nem a Jéssica Não Né? Era mais o descaso Que estava tendo Com aquele bebezinho Que acabou de nascer E não teve nenhum direito Tá certo? E aí, gente O que foi que aconteceu? Né? A segunda turma Do Supremo Do Tribunal Federal Concedeu É 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 até 12 anos, fossem transferidas para a prisão domiciliar. Vocês sabiam disso? Que foi por conta da Jéssica que o caso dela se tornou público e essas mulheres tiveram direito à prisão domiciliar, tá certo? Porém, gente, nessa decisão ela abrangia apenas as presidiárias provisórias, né? Ou seja, aquelas que ainda não foram condenadas e não estendiam o direito às presas que cometeram crimes violentos ou perderam a guarda da criança por outro motivo que não seja a prisão. Ou seja, somente foi concebido essa prisão domiciliar para aquelas mulheres que tinham cometido um crime mais leve, certo? Que ainda não tinham sido condenadas. As mulheres que tinham cometido um crime mais alto, né? Digamos, um crime mais perigoso, infelizmente não pôde se dar essa prisão domiciliar. Mas no caso da Jéssica, gente, que ela tinha sido presa por portar maconha, ela conseguiu esse direito de prisão domiciliar. E aí o que é que acontece? Hoje em dia, gente, no sistema penitenciário, as mulheres todas, sem exceção, elas têm direito de ficar com seus filhos até os seis meses, certo? Isso eu tô falando das mulheres que já foram condenadas, ou seja, que tiveram um crime muito grave. E aí todas essas mulheres, elas têm direito de ficar na prisão, porque elas não têm direito de sair, né? De ter essa prisão domiciliar. Então as mulheres, elas ficam na prisão com seus filhos que têm até os seis meses de idade. Que é aquele período que a criança tem que ter o quê? A amamentação exclusiva, certo? Mas professora, assim que esse bebê completa os seis meses, como é que vai fazer? Gente, se tiver alguém da família pra ficar com esse bebê, a guarda é concebida pra aquela pessoa da família, né? Mas vamos supor que aquela mulher é mãe solteira, não tem família, não tem ninguém pra ficar com a guarda desse bebê. E aí, o que é que é se feito? A criança, gente, ela vai ficar com a mãe até o juiz decidir o que será feito com essa criança. Então, muitas vezes, gente, o que é que acontece? A criança, ela vai pra adoção, certo? Justamente porque o juiz decidiu que aquela criança não pode continuar naquele ambiente da prisão, né? Tem criança, gente, que ficam com um ano, dois anos de idade na prisão, porque sempre, a gente sabe que sempre demora, né, esses processos. Então, às vezes, os bebês já estão com um, dois anos de idade e continuam ali na prisão, tá? Justamente porque não se foi decidido com quem ficará a guarda dessa criança. Tá certo, gente? É incrível, né? Assim, como é que acontece esse processo, né? Inclusive, eu sempre, eu trouxe isso pra vocês porque eu acredito que é uma dúvida que muitos tenham, né? E aí, gente, no caso, se essa mulher, ela tiver, se for uma presidiária provisória, né, ou seja, que ela tenha cometido um crime leve, podemos dizer assim, ela tem direito a ficar em prisão domiciliar com o filho até os 12 anos de idade, tá certo? E aí, o que é que acontece? Se aquela mulher, ela realmente não cometer mais crime, provavelmente, ela nem vai precisar voltar pra cadeia. Ela fica lá tendo a sua prisão domiciliar, tá certo? Ok, amores. Deu pra entender aí um pouquinho da história da Jéssica? E aí, eu trouxe até pra vocês, gente, uma foto, né, mais ou menos como é que funciona aí pra vocês no presídio, tá, meus amores? No presídio onde só tem mulheres. E aí, a gente consegue visualizar, né, os bebezinhos com as mães, né, bebês de meses. E logo nessa foto lá de baixo, gente, no final, vocês conseguem ver uns bebês maiores, né, de um ano. Às vezes, a gente até consegue caracterizar que já tem uns que tem mais de um ano, né, tem dois anos. E o que é que acontece? Esses bebês, gente, é porque necessariamente estão esperando a custódia do juiz pra saber com quem realmente esse bebê vai ficar, tá certo? E aí, por enquanto, né, que aquela mulher, ela vai parir, automaticamente, quando ela for parir, né, ela tem que ter acesso a um hospital, certo? Porque na prisão não tem nenhum tipo de amparo ali pra ter o filho na prisão mesmo. Então, essa mulher, ela vai ser transferida para o hospital. Assim que ela parir aquele bebê, automaticamente, essa criança, ela vai diretamente lá pro presídio, certo? Então, ela fica com a mãe, fica amamentando lá, né, tem um lugarzinho, assim, exclusivo, né, pra ficar lá só as mães que pariram agora, que estão com o bebezinho amamentando. Mas mesmo assim, né, gente, a gente vê que é um descaso, né, aquele ambiente onde o bebê, ele vai ficar ali, que tem muitas violências, né, que tem pessoas com sífilis, que tem pessoas com tuberculose, que a gente sabe que são doenças altamente contagiosas, né? Então, vem aí o medo, né, o descaso pra esse bebê, né, gente? É realmente, assim, uma tortura de ver um pouco mais essa realidade, tá certo? Ok, meus amores, agora eu quero ver o que é que vocês estão comentando aí. Quero comentar com vocês também. Bora, deixa eu ver o que foi que vocês colocaram. Ai, gente, pesadíssimo, né, essas histórias, eu também fico doidinha com isso, mas é a nossa realidade, né, meu povo. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão comentando. Oi, meu amor, diga. Eu já tive um caso na minha família em 93, com a trima minha, foi presa, grávida e ela teve o bebê lá e o bebê veio pra casa, mas esse foi em 93, não tinha esse direito ainda, não tinha nada. Ela foi separada totalmente do filho dela. Então, assim que ela teve, ela teve logo que separado o filho, foi, não teve direito nem à amamentação, né? Nada. Ô, gente, muito triste, né? Muito triste. Aí, logo, logo, a gente... Diga, meu amor, pode falar. Não, aí, logo, acho que por mês, ela conseguiu ir pra casa, porque ela foi presa em nada. E grávida, a gente conseguiu o próprio... E deu certo. Graças a Deus. Sim, graças a Deus, né? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando, meu povo. É... Jaqueline falou, então, grávida ou amamentando, quer dizer que é mulheres grávidas e mulheres que amamentam? Não entendi, Jaqueline. Não entendi muito bem a sua pergunta. Ô, minha gente, todo mundo dizendo triste, triste, triste. Ô, Jesus, é de cortar o coração, né, minha gente? Deixa eu ver aqui. O Eduardo tá dizendo, as cuérperas ficam todas juntas, onde lá vai ter cadeiras e outras coisas, que é bem básico, mas dá pra quebrar o galho naquele momento. Exatamente, Eduardo. Como eu falei, né? Tem um cantinho, gente, assim, separado, né? Mais específico, pra que essas mulheres, elas possam amamentar. Mas, assim, é algo bem simples mesmo, sabe? Não tem nenhum pingo de conforto. É só pra não ficar, né, aquele atumultuado, né, minha gente? De pessoas. Tá certo? Deixa eu ver aqui. A Rebeca tá falando. Quando não tem ninguém pra ficar com a criança, a criança pode ser colocada pra adoção? Pode sim, tá, Rebeca? A criança, ela vai ser colocada para adoção, né, que, inclusive, quem resolve isso é o juiz. Tá certo? Quando não tem ninguém da família, né, às vezes é uma mãe solteira, às vezes realmente não tem ninguém da família pra dar aquele amparo, e aí a criança é, sim, colocada pra adoção. Tá certo? Deixa eu ver aqui. A Alana tá colocando. Eu, como mãe, agora fiquei com o coração partido. Eu não sabia como funcionava. Gente, muitas pessoas não conhecem, né? Só quem realmente conhece é quem tem alguém da família que já passou por isso, né? Mas uma grande parte da população não conhece como é que funciona. Por isso que eu trouxe aí pra vocês um pouquinho mais, né, dessa história, né, minha gente? Principalmente da Jéssica, né? Que teve uma grande repercussão aqui no Brasil. Porque ela lutou, né, por esse direito. E hoje em dia, realmente só tem esse direito por conta que levou a uma grande repercussão aqui no Brasil, né? Da mulher realmente ter direito a amamentar aquele bebê, né? Ter direito a uma prisão domiciliar se tiver cometido um crime que se considerado leve, tá certo? Então, realmente, teve uma evolução muito grande, né, Minha gente, aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver o que a Rafaela tá colocando. É forte, emocionante. Lembrei de uma prima que ela ficou presa grávida. É, gente, muito, muito triste, né? Deixa eu ver a Elba. Eu tenho uma amiga e o bebê dela ficou com ela até os seis meses. Olha só, minha gente, ó. Exatamente como eu tinha falado pra vocês, né? Hoje em dia, a mulher, mesmo por ter cometido um crime bem grávida, ela tem o direito de ficar com a criança até os seis meses, que é o período da amamentação exclusiva, certo? O bebê, ele deve ter a amamentação exclusiva até os seis meses de idade, tá bom? Deixa eu ver aqui a Vitória, tadinha dessas crianças. Oh, meu Deus. A Eduarda é um total descaso com os bebês, sim. Deixa eu ver aqui. Quem cuida do bebê é a mãe dela. Deixa eu ver a Camila. O sistema judiciário não tem o caráter de reabilitar, apenas de pulir. É verdade, viu? Submete as pessoas a condições subhumanas, prometendo sua saúde física e psicológica. Comprometendo, né? Perdão. Sua saúde física e psicológica. Lamentável, é, gente. É pura realidade, né? Realmente só tem essa visão de estar punindo cada vez mais, né? Então, fica um pouco difícil das pessoas realmente ter essa reabilitação, né? É um fato que acontece aí na nossa realidade. Deixa eu ver a Sueda. Depois de seis horas da manhã que estava no curso sobre os nenéns e agora a hora de nenéns. Isso será um sinal. Será que tu tá grávida, hein, Sueda? Ai, meu Deus. Eu tô achando, viu? Deixa eu ver a Larissa. Olho pra essas crianças e sinto vontade de trazer todas pra casa. Ô, meu Deus. Sou só você, minha jovem. Nada a acrescentar, não melhoria a sociedade. Deixa eu ver aqui, Sueda. Vai pra adoção mesmo a mãe querendo o filho, vai, tá, gente? Se não tiver ninguém da família pra ficar com essa criança, ela não pode permanecer no sistema penitenciário. Então, vai sim pra adoção. Tá certo? Deixa eu ver aqui, Ana Beatriz. Amo esse assunto. Ele é muito bacana. Acho que todos precisam pagar pelos seus erros. Mas acho que o Brasil humilha o detento, é, gente. É bastante complicado, né, meu povo? Essa situação. Deixa eu ver aqui. A Eduarda. As mamães que amamentam deveriam, ao menos, ter um espaço adequado para ficar com os bebês. E também todos os materiais que elas precisam. É, né, gente? Deveria ter o mínimo de conforto, né? Vocês vão ver muito, gente, assim, se um dia vocês forem conhecer, né, esse sistema. Vocês vão ver que muita parte da população faz doação, né? Vai até o presídio, faz a doação, né, de materiais de higiene. E isso ajuda bastante, né? Essas mães que realmente precisam de todo esse material. Então, é mais por doação mesmo de pessoas que têm um coração muito bom, né, gente? Que vai lá e ajuda toda essa população. Mas é muito complicado, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Rebeca tá falando. A criança recebe todas as vacinações que têm direito? Recebe sim, tá, Rebeca? Recebe com certeza. E aí, essa criança, ela tem todo o amparo, né, do médico, do pediatra, tá? Isso aí é realmente fato que eles pegam bastante no pé. Porque senão pode ser gerado até um processo ali por cima, tá? Ana Beatriz, meu amor, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? É só pra comentar, Andressa, o negócio que eu vi que o pessoal comentou bastante, como é a adoção. Uma amiga minha, ela passou seis anos numa penitenciária do Sul. E ela disse que tinha muita sorte pra toda a vida entrar uma mulher grávida na cela dela. E ela explicou que os juízes, pelo menos os do Sul, né? Eu não sei como é que funciona aqui no Nordeste, eu não tenho contato com mulher que foi presa. Mas lá no Sul, eles faziam um cálculo pra quando a mulher não tinha pra quem dar a criança, pra criar enquanto ela ia ficar. Eles faziam o cálculo da idade do bebê, o tempo que a mulher ainda ia ficar presa, pra ver quando eles iam gastar com o bebê, pra ver se vale a pena ficar com aquela criança naquela cadeia, ver se vale a pena manter. Se a mulher fosse passar, tipo assim, três anos, era um gasto muito alto pro governo. Então, o governo já botava aquela criança pra adoção. Então, é tipo, eles tratam a criança como uma coisa descartável. Então, se não tiver com quem ele ficar e se a mãe for passar muito tempo, eles não dão muito tempo assim, mais de três anos, mais de dois anos e meio, talvez, eles descartam porque é caro. É verdade, viu Beatriz? Mas é assim mesmo que acontece, né, gente? É todo um processo, toda uma análise, né? Que vai ser feito realmente com essa mulher, né? Porque tem muitas mulheres, gente, que querem ficar com os filhos, né? Então, elas vão lutar até onde der pra realmente ter o contato com essa criança, tá certo? Então, realmente é complicado, gente. É muito complicado essa situação. Por isso que muitas vezes passa anos, né? A criança fica com um, dois anos, Enquanto o juiz ainda tá decidindo o que é que vai ser feito com essa criança, tá certo? Deixa eu ver aqui, a Jaqueline tá falando. Vida de presidiária feminina não é fácil. Pagar pelo SUS, o erro tá certo sim. Mas já fiz uma, vamos dizer que uma matéria sobre elas não é assim, viu? Conversei com a presidiária e ex-presidiadas, as coisas é bem diferente da realidade. É, minha gente, é um sofrimento muito grande, né? É muito complicado. Você vê realmente que tem um sofrimento, né, gente? Dessas mulheres ao deixar esses filhos, tá? Deixa eu ver aqui. A Evalda tá falando. Eu quero muito ajudar esse povo. Sempre penso nos detentos. Ô, meu Deus. Então, vá trabalhar nessa área, meu amor. Se você gosta, viu? Vá trabalhar nessa área. Deixa eu ver, Eduardo. Eduardo, e se a mulher ficar grávida na prisão? Ela tem direito ao acompanhamento necessário para a gestação? Boa pergunta, viu, Eduarda? A mulher, ela tem direito sim. Ela tem direito ao pré-natal, né? Que é onde realmente vai acontecer todo o acompanhamento, tá? Meus amores. Dessa gravidez. Porém, como eu mostrei para vocês, a realidade, né? Ela é totalmente diferente. Essa partezinha da série, gente, que eu mostrei para vocês nesse episódio, vocês viram que a mulher, a detenta, né? Ela falou, não, eu nunca tive uma consulta, né? De pré-natal. E também ela disse que não sabia nenhum sexo do bebê, né? Então, isso é uma realidade, tá? Minha gente, ela tem direito? Atendimento tem, mas a realidade é diferente. Porque não tem profissionais para fazer esse pré-natal. Se falta o atendimento médico, atendimento de enfermagem, até mesmo lá na prisão, se um preso precisar, uma presa, né? Precisar de uma assistência, muitas vezes nem tem. Né, minha gente? Então, realmente é complicado, né? Deixa eu ver aqui. As mães que estão amamentando podem entrar com o bebê? Entrar onde, meu amor, que você está dizendo? Na prisão? Se for até os seis meses, pode, tá certo? Vamos supor que ela estava com dois meses, né? Amamentando ali aquele bebê e ela fez um assalto. Sei lá, né? Só um exemplo, tá, gente? Fez um assalto, ela amamentando, está ali com dois meses o bebê. Até os seis meses ela pode ficar, tá certo? Depois dos seis meses, infelizmente, essa criança ou ela vai para a família, né? Alguém que queira ficar com a guarda ou então essa mãe, né? Vai ter que botar o filho para a adoção, tá certo? Ok, meus amores. Gente, tá tranquilo até aqui? Deu para entender direitinho como é que funciona essa parte? Deu, minha gente? Tranquilo. Ótimo. Então, amores, hoje eu trouxe para vocês um temazinho, certo? Que fala sobre as principais complicações na gestação e no parto, tá certo? Hoje vocês vão conhecer as principais, né? As mais conhecidas aí que vocês vão ver bastante aí nesse ramo, né? Da obstetrícia. Inclusive é o que eu estou falando para vocês, né, gente? Para quem gosta de obstetrícia, isso daqui, né? Realmente vai ser uma chave, vai fechar com chave de ouro, viu, minha gente? É algo que realmente vocês vão utilizar muito na prática, tá? E primeiramente, meus amores, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem quais são os sinais, né? Que essa pessoa vem apresentando quando está grávida. Alguém sabe me dizer quais são os sinais? Professora, a mulher ela sente isso? A mulher sente aquilo? O que é que vocês acham, minha gente? Quais são os principais sinais, assim, que apresentam que essa mulher ela está gestante, né? Alguém sabe responder? Responda aí no chat para me ver, minha gente, quem é que está respondendo? Náuseas. Náuseas, o que mais? Deixa eu ver aqui, a Rodaica disse náuseas também. Ah, socorro. Oi, socorro, meu amor, que saudade de você, minha lindona. Socorro, disse enjoo, né? Tainara falou sono. Deixa eu ver. Ana Paula disse fome, né, minha gente? A fome, né? Olha só, Rafaela fala uma coisa muito importante, minha gente. A ausência do ciclo menstrual. Né, meu povo, é uma das principais características aí dessa pessoa, dessa mulher que está apresentando sinais de gravidez, né? Olha só, a Beatriz até colocou o desejo, né, minha gente? É sinais de quê? Sinais de presunção, tá? Renatinha colocou seios dolorosos. Olha, vocês estão tudo por dentro, né? Arrasaram aí nas respostas, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que vocês estão respondendo. Mudança no corpo, já que ele me colocou, né? Camila falou aumento dos seios, fica mais sensível. Isso, exatamente. Arrasou, tá, gente? E a Larissa colocou assim. E existem mulheres que não apresentam nenhum sintoma. Fato, viu, Larissa? Checkmate pra vocês. Gente, o que é que acontece, né? A gente sabe que na gravidez tem alguns sinais de presunção. Professora, o que é esses sinais de presunção? Deixa eu só compartilhar aqui o meu slide com vocês, gente. Só pra ficar mais dinâmico aí de vocês visualizarem, tá? Professora, o que são esses sinais de presunção? Gente, esses sinais é como se fosse uma suposição dada pela medicina, né? Através de sinais e sintomas que as mulheres apresentam quando estão na gravidez, certo? Porém, é uma presunção. Por quê? Porque é só uma suposição. Tanto é que a Larissa até comentou aí, eu disse até checkmate, Larissa. Por quê? Porque nem todas as mulheres vão ter o mesmo sintoma, né? É só uma suposição. Ela pode sentir? Pode, né? São alguns sintomas, sinais que aparecem durante a gravidez. Porém, nem toda mulher vai apresentar, tá certo? Nós temos aí, meus amores, alguns sinais de presunção. Como, por exemplo, a menorréia. Alguém sabe me dizer o que é a menorréia? O que é que significa esse termo? Será que tem alguém que sabe me dizer o que é a menorréia? Hein? Responda aí no chat, viu? É um liquidozinho. Um liquidozinho amarelo. Não. Não. O que é a menorréia, presidente? Isso, meu amor. A ausência da menstruação, meu povo. É um dos principais sinais da gravidez. É a ausência da menstruação, tá certo? Que normalmente costuma aparecer com quatro semanas, certo? Nós temos também outro sinal, que é o quê? A alteração das mamas. As mamas, como vocês falaram aí no chat, né? Se eu não me engano, foi a Camila, né? Que falou que as mamas, gente, elas começam a ficar doloridas e essas mamas começam a aumentar, né? Tem ali um aumento da glândula mamária. Isso por quê? Porque já tá se criando o leite materno, tá certo? Então, nós temos aí a menorréia, a alteração das mamas. Também falaram bastante aí, que eu vi no chat, né? Náuseas e vômitos, né, minha gente? Também é um dos principais sinais de presunção que nós temos aí na mulher que está grávida, certo? E nós temos também a polaciúria. Alguém sabe me dizer o que é polaciúria? Será que tem alguém? É o aumento da frequência urinária. Isso, meu amor, exatamente. Aumento da frequência urinária, né? Ou seja, aquela mulher, ela vai várias vezes ao banheiro. Professora, mas ela vai ao banheiro fazendo muito xixi ou ela vai ao banheiro fazendo pouco xixi? Pouco xixi, tá certo? Então, ela vai urinar em pequena quantidade, porém, ela vai urinar várias vezes ao dia. Porque ela não consegue ter aquela força na mixão, né, pra não urinar. Normalmente, quando a gente, quando vem a nossa urina, a gente consegue segurar, né? Já nessa polaciúria, não. Chegou um pouquinho de urina na bexiga, automaticamente o corpo dessa mulher elimina, tá certo? Então, esses são os principais sinais de presunção. É a menorreia, certo? Alteração das mamas. Náuseas e vômitos. E a polaciúria, certo? Esses são os principais sinais, considerados sinais de presunção. Como eu falei pra vocês, gente. São suposição. Tem mulheres que apresentam outros sinais, né? E aí, o que é que acontece? E tem mulheres que, por exemplo, apresentam desejo, né? Como vocês falaram. Também é um sinal de presunção, tá? Esse que eu coloquei pra vocês, gente, são sinais mais práticos, né? Sinais que realmente acontecem em grande frequência. Tá certo? Nós temos outro tipo de sinal, gente, que até eu coloquei pra vocês na foto, né? Que é a alteração das mamas, tá? Minha gente, vocês falaram que as mamas, ela começa a crescer, né? Além dela crescer, gente, como vocês estão vendo, vai ter o quê? Uma mudança naquela mama. Por quê? Porque a gente consegue observar que a auréola do peito dessa mulher, que é essa partezinha mais escura, ela vai ficar mais escura ainda, né? Ou seja, às vezes, aquela mulher, ela tem o peito bem clarinho, rosadinho, né? Aquela mama bem rosada. E a auréola dela é bem rosada. Porém, gente, quando essa mulher está apresentando na gravidez, aquela auréola, ela começa a mudar de cor. Então, digamos que ela vai ficar pra uma cor mais amarronzada, né? Minha gente, podemos dizer assim. E algumas mulheres ficam com aquele seio bem escuro, tá, gente? Mas isso é o quê? É característica da gravidez, tá certo? Isso é normal? É normal, tá? Após essa mulher parar de amamentar, pode ser que aquele seio retorne a cor original, certo? Porém, a gente sabe que também vai ficar um pouco caída, né? Aquela mama na amamentação é normal, tá certo? Pode ficar um pouco mais escura. Muitas vezes não consegue retornar a cor original, mas já tem mulheres que conseguem, né? Voltar à pigmentação normal do seu seio. Então, isso vai depender de quê? De cada corpo. Todo corpo tem um processo diferente, tá certo? Ok, meus amores. Vamos lá, gente. Sobre os sinais de probabilidade, né? Ou seja, que é um risco maior dessa mulher realmente estar grávida. É o quê? É a menorreia após 10 a 14 dias de atraso, certo? Professor, então, quer dizer que se essa mulher tiver com 10 dias de atraso a menstruação, ela tem uma probabilidade maior de estar grávida. Menos que 10 dias, gente, é se considerado até comum. Por quê? Porque essa mulher, gente, ela pode ter tido algum tipo de alteração hormonal. Então, às vezes, a mulher, ela atrasa o quê? Dois dias, três dias, por conta de alguma alteração hormonal. É normal? É. Tá certo? A mulher, ela só deve começar a se preocupar após 10 a 14 dias de atraso, certo? Aí sim, já vai aumentando os sinais de probabilidade dela estar grávida, ok? Qual é o outro sinal de probabilidade que nós também temos? É o aumento do volume uterino. Ou seja, a barriga daquela mulher vai começar a crescer, né, minha gente? Inclusive, a barriguinha de grávida, a gente vê logo, né? Ai, mulher, tá ficando com uma... Principalmente quando a mulher é magra, né? E a gente consegue visualizar logo, né? Cria logo assim, como se fosse uma pochetezinha, né, minha gente? Então, em mulheres magras, é bem mais fácil... Oi? Como é que alguém falou? Ah! E mulheres magras... É, em mulheres magras é bem mais difícil, né, da gente observar essa barriguinha. Já em mulheres gordinhas, fica um pouco complicado, né? Por exemplo, eu, quando eu for engravidar, minha gente... Eu só vou descobrir quando a menina já estiver nascendo, né? Porque aqui é gordura demais acumulada. Ai, meu Deus do céu, brincadeira, viu, meu povo? Mas, gente, então, é o principal sinal de probabilidade, né? Quando realmente nós temos ali o volume uterino, tá certo? Vamos lá. Nós também temos alguns sinais de certeza. Professora, como é que eu tenho a certeza que aquela mulher, ela realmente está grávida? Através do BCF, que é os batimentos cardíacos fetais, né? Inclusive, gente, no pré-natal, nós utilizamos um equipamentozinho chamado de Doppler, tá? Que é quando a gente coloca ali na barriga da mulher e consegue fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Então, se a gente escuta, é porque ali realmente tem um bebê. É um sinal de certeza. Escutou os batimentos cardíacos, certeza aquela mulher, ela vai estar grávida, tá? E nós também temos, gente, outro sinal... Oi, meu amor! Dá pra fazer isso com o estetoscópio normal? Não, não dá, tá? Porque ele é mais interno. Então, com o estetoscópio, a gente não consegue auscultar. Somente com o Doppler, tá? Que é um equipamento específico pra detectar os batimentos cardíacos fetais. Tá certo? Ok. E os batimentos, eles são... Os batimentos, eles são ascutáveis a partir de quantos dias? Por semana? Normalmente, pronto. Normalmente, já pode-se escutar os batimentos cardíacos Também a partir das 18 semanas, tá? Tanto vai ter esse movimento fetal a partir das 18 semanas, Como também a gente já consegue auscultar bem direitinho os batimentos cardíacos fetais. Quando aquela mulher, gente, ela entrar logo no começo, é muito difícil. Vamos supor, a mulher vai fazer o pré-natal com dois meses. É muito difícil, gente, dessa ausculta dos batimentos cardíacos fetais. É muito difícil. Então, normalmente, a gente só consegue auscultar após os três meses, né? Onde, realmente, aquele bebê, ele já começa a desenvolver E a gente, realmente, já consegue ter uma boa ausculta. Eu tenho tempo. Tá certo? Oi? Alguém falou? Não? Então, vamos lá. Nós temos também, meus amores, o tipo de diagnóstico que a gente pode dar pra essa mulher, né? Se ela está grávida ou não. É através do diagnóstico hormonal. Ou seja, a dosagem do beta-HCG. Tá certo? Quem é que conhece, minha gente, o beta-HCG, hein? Muito conhecido, né? Quem é que já fez aí, vai estar grávida? Acredito que alguns de vocês já têm filho, né, minha gente? Então, já deve ter feito, né, esse beta-HCG, né, meu povo? Foi, né? Três vezes. Olha só. E aí, gente, o que é que acontece? Nós temos o exame de beta-HCG que ele pode ser feito tanto pela urina como também pode ser feito pelo sangue, tá? O que é que acontece? Na urina, gente, precisa, exatamente como vocês estão vendo aí na foto, tá? E o que é que acontece? O atraso menstrual, ele tem que estar de 15 dias pra realmente você saber se está ou não grávida. Menos que 15 dias, infelizmente, não pode ser detectado, tá certo? Atraso menstrual, menos que 15 dias, não conseguimos detectar se tem uma dosagem de beta-HCG positiva ou negativa, tá certo? Já no exame de sangue, gente, nós temos de 8 a 11 dias após a concepção. Professora, como assim após a concepção? É após aquele ato sexual sem o uso de preservativo. Ou seja, se tu tem uma ansiedade maior de saber se realmente tu está grávida ou não, após 8 a 11 dias, tu já pode fazer o beta-HCG de sangue que se tu realmente estiver grávida, já vai dar no teu exame, tá certo? Então, qual é o mais eficiente, né? Podemos dizer assim, é o de sangue, tá certo? O de urina, gente, é melhor quando você já está realmente ali bem avançado, né? Quando sua gravidez já está bem adiante. Logo no início, o ideal é que você faça o de sangue, tá certo? Ok, meus amores. Vamos lá. E nós temos também, gente, o diagnóstico ultrassomográfico, né? Que é através da ultrassom, né, meu povo? A ultrassom, gente, ela deve ser realizada a partir das 6 semanas, tá? A partir das 6 semanas de gravidez, já pode-se realizar a ultrassomografia, na qual pode ser detectado os batimentos cardiofetais, certo? Professora, mas a senhora tinha falado que lá era só a partir de 18 semanas. Cuidado, a gente está falando do Doppler, certo? Que é aquele instrumentozinho que é utilizado lá no posto de saúde, certo? Aqui nós estamos falando da ultrassom. A ultrassom, gente, ela já é mais específica da gravidez. E aí sim, com 6 semanas, eu já consigo detectar os batimentos cardiofetais, né, desse bebê, tá certo? De 11% a 42% das idades gestacionais estimadas pela DUM são incorretas. Professora, o que é DUM? Dia, data da última menstruação, tá certo? DUM, essa siglazinha aí que vocês estão vendo, significa data da última menstruação. E aí vocês vão ver, gente, que muitos profissionais utilizam essa DUM como base. Certo? Eles sempre perguntam qual foi a data da sua última menstruação, né? Porém, gente, essa DUM, ela não é tão eficiente. Qual é a mais eficiente? É você olhar a sua idade gestacional através da ultrassom, tá? A ultrassom, gente, ela consegue te dar uma idade gestacional mais específica, mais próxima da tua realidade. Já a DUM, muitas vezes, tem um risco muito grande de erro, certo? Então, o ideal é que essa mulher se baseie pela idade da ultrassom, tá bom? O que é que acontece, gente? Nesse exame de ultrassom, o ideal realmente é que se realize entre 10 e 13 semanas. Por quê, professora? Porque entre 10 e 13 semanas a gente já consegue identificar aqueles batimentos cardiofetais bem direitinho, certo? Então, se por acaso, né? Você conhecer alguém que está grávida e, ai, mulher, quero fazer um ultrassom, né? E aí, quando é que eu posso fazer? Você sempre indica a essa mulher que ela faça a partir da décima ou da décima terceira semana, tá certo? Não é mês, tá? É semanas. Por quê? Porque na área da saúde, gente, nós não falamos tanto de mês, né? Ah, essa mulher está com um mês, está com dois meses, com três, não. A gente utiliza mais por semanas. Inclusive, eu trouxe até uma tabelinha para vocês, gente, para facilitar, né? Eu sei que tem muitos de vocês que têm essa dúvida, né? Não sabem. Ai, 12 semanas é quantos meses, né? Gente, 12 semanas são dois meses, certo? 28 semanas, seis meses. 32 semanas, oito meses, tá certo? Então, o ideal, gente, na área da saúde é a gente realmente falar através de semanas. Tanto é que você chegar para um obstetra, né? Perguntar, ele sempre vai te perguntar. Está com quantas semanas? Não vai te perguntar com quantos meses está. Por quê? Porque semana, gente, fica mais específico, né? Para a gente, tá bom? Então, sempre utilizem semanas de gestação. De zero a oito semanas vai ser um mês. De oito semanas e um dia até doze semanas são dois meses. De doze semanas e um dia até dezesseis semanas são três meses. E assim por diante, tá certo? Não se preocupem, gente, que eu vou disponibilizar para vocês nessa aula. Assim que a gente terminar, eu vou disponibilizar. E aí, vocês podem salvar, fazer as anotações. E sempre estudem, tá, gente? Porque na prática, a gente acaba muitas vezes se embalharando. Ai, meu Deus, eu não consigo falar a palavra. Não, chega. Enfim, meu povo. A gente dá aquela reviravolta na cabeça e você fica. Meu Deus, essa pessoa está com quantos meses, né? Então, o ideal realmente é que você estude, né? E tente aí decifrar essas semanas, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esse material para vocês assim que a gente terminar. Tá certo? Deixa eu ver agora o que é que vocês estão falando aí do chat. Quero perguntas, viu, minha gente? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Já que ele me perguntou, professora, por que o beta-HCG é mais positivo que o de urina? Não é que ele seja mais positivo, meu amor. É que ele consegue detectar quando aquela mulher está grávida logo de início, entendeu? Já o teste de urina, ele só consegue detectar quando aquela mulher já está em um estágio mais evoluído da gravidez, né? Então, vamos supor que ela engravidou, está com poucos dias, poucas semanas. O ideal é que faça um de sangue, tá certo? Porque o de urina, ele demora mais tempo para detectar. Às vezes, a mulher, ela está grávida, faz o beta-HCG de urina e dá negativo, tá certo? Acontece? Acontece, porque ele demora um pouco mais para detectar, tá certo? Deixa eu ver aqui, a Larissa está falando. Estou mais de um ano tentando engravidar, já perdi as contas de quanto teste eu fiz. Oh, meu Deus! Viu lá, você já procurou um ginecologista, alguma coisa assim para você procurar saber se não tem nenhum problema no seu útero? Já fez uma transvaginal? É bom você procurar saber um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui. A Nádia está dizendo, eu já fiz seis vezes e quatro perdas. Ai, Jesus Cristo! Gente, vocês vão lascar meu coração, não tenho coração para isso não, viu? Eu não aguento não. Deixa eu ver, a Celina está dizendo, escutei com seis semanas e quatro dias. Olha aí, logo no comecinho, né, Celina? Tu fez o que? A ultrassom foi maravilhoso, né, gente? Acho que é assim, algo único, né, para essa mulher que está realmente ali esperando tanto um filho, né? Acredito que deve ser o único, esse momento. Deixa eu ver aqui. A Nádia está dizendo, uma gestação com oito meses e meio, duas gestações com sete meses, três gestações com cinco meses, quatro com três meses. Mulher com mão, sim, peraí ainda, né? Pelo amor de Deus, não lasca meu coração, não! Deixa eu ver, tem gente que querem falar. Ei, professora. Oi, fale, meu amor. A primeira vez que eu escutei o meu, há 17 anos atrás, parecia, assim, um desmamador, só quem escutava era a médica, não era eu. Aham. Você sabe qual é o nome desse aparelho? É com doble, foi no posto de saúde ou foi no hospital mesmo? Sim. É com doble, normalmente é utilizado o doble, tá certo? Para fazer essa ausculta dos batimentos fetais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Rodaica, tu quer falar? Tu tinha levantado a mão? Era para perguntar se é raro mesmo dar falso positivo, porque dizem que é muito difícil dar falso positivo, né? Que dá sempre, pode dar falso negativo, mas falso positivo nunca. Gente, pode acontecer de dar sim, porém é muito difícil, né? O falso negativo pode dar sim, tá? Logo no início da gravidez, né? Pode se dar realmente esse exame negativo, mas o falso positivo é muito complicado. A não ser que tenha aí misturadas as amostras, né? Porque pode acontecer sim, tá? A gente pode ter uma falha na hora da coleta das amostras e aí pode colocar o nome da outra pessoa no seu nome. Aí pode realmente acontecer essa falha, tá certo? Mas isso foi falha de quê? Foi falha da pessoa que estava fazendo essa coleta, tá certo, Rodaica? Então, normalmente, quando dá esse falso positivo, é porque foi um erro ali na coleta, tá bom? Fabiola, você quer falar alguma coisa? Meu amor, levanta a mão. Fabiola, quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Quero. Era sobre... A mulher, quando ela... Tá escutando? Tô, tô escutando. A mulher, ela pode menstruar mesmo estando grávida? Pode, pode sim, tá, gente? Porém, alguma alteração que essa mulher tá tendo, que eu vou já mostrar pra vocês, algumas complicações. Mas isso já faz parte de uma complicação. Inclusive, esse sangramento, gente, que a mulher está tendo já pode ser um início de aborto, tá bom? Acontece de algumas complicações durante ali a gravidez, que eu vou já mostrar pra vocês, né? Por exemplo, uma placenta prévia, que eu vou já falar pra vocês. Pode acontecer da mulher estar realmente sangrando ali durante, né? Essa gravidez, tá certo? Porém, já vai estar relacionada a alguma anormalidade, a alguma doença que vem apresentando. Tá bom, Fabiola? Vamos lá, deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui. Ok, obrigada. Você consegue me ouvir? De nada, meu amor. Oi, tô te ouvindo. Pronto. Eu não sei se você respondeu, eu não pude escutar. A menstruação, ela volta em que período? O meu filho tá com um ano e três meses, e ainda mama. O que é que me dizem? Que a minha menstruação vai voltar quando ele parar de mamar. Exatamente, normal, exatamente. Sua menstruação só vai voltar quando você parar de amamentar, tá certo? Inclusive, quando a mulher está amamentando, ela também tem um risco menor de engravidar novamente. Tá, gente? Pode mamar até os 18 anos, meu filho. Ai, meu Deus, essa foi boa, viu? Pode mamar até os 18 anos, meu filho. Ai, meu Deus, agora achei graça, viu? Ai, meu Jesus Cristo. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que a Camila tá dizendo. Meu filho nasceu de 32 semanas e 4 dias. Descobri agora que ele tinha 8 meses e achava que era 7. Olha aí, ó, descobriu agora, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Larissa tá falando. Vou fazer um tratamento, pois tem um micropolicista. Ah, então Larissa pode ser por conta disso, viu? Deixa eu ver aqui. Jaqueline, professora, eu já passei quase um mês sem menstruar. Quase que fico doida. Você deve estar passando por alguma disfunção, né? Desormonal, mas dá logo uma loucura na gente, né, minha gente? Eu começo logo a ficar doida. Meu Deus, cadê a minha menstruação? Que não desce? Quando desce, aí a gente tá reclamando, né? Ah, demônio, desceu. Aí quando não vem, o desespero é grande, viu? É desse jeito, viu, meu povo? Deixa eu ver aqui. A Elba tá falando. Em dezembro, no dia 31, eu tive um aborto espontâneo. Tava com nove semanas. Tu foi procurar, Elba, qual foi a causa do teu aborto? Gente, sempre quando acontece um aborto, né? Por mais que seja um aborto espontâneo, principalmente se você tiver esse desejo de engravidar, o bom é que você faça um check-up ali, total, pra ver o que foi que provocou esse aborto. Tá certo? Inclusive, nós vamos falar disso hoje, viu, minha gente? Vamos já falar um pouco mais de aborto. Deixa eu ver aqui. A Rebeca, a mulher vai fazer uma transvaginal só por cuidados com a saúde, mas ela tá grávida sem saber. Na transvaginal, pode ver que ela está grávida? Com certeza, Rebeca. Com certeza. Inclusive, grande parte das mulheres descobrem através da transvaginal. Tá certo? Então, ela pode sim descobrir que tá grávida na transvaginal. Acontece bastante. Uma grande parte das mulheres é assim, viu? Deixa eu ver aqui. A Camila tá dizendo. Eu fiz com seis semanas o beta-HCG, urina e sangue. Oito semanas ultrassom e o coração dele estava bombando. Ô, meu Deus. Coisa gostosa. É tão bom, né, minha gente? Deixa eu ver. A Rodaica tá dizendo. Eu fui na primeira ultrassomografia com a minha tia. Assim que o médico mostrou o beta-HCG, eu só chorei horrores. Eu na vida, viu, Rodaica? Eu sou desse jeito também, viu? Eu sou chorona que só aperte. Deixa eu ver a Larissa. Minha sogra disse que menstruou até os nove meses. E teve normal... E foi normal a gestação do meu marido. Minha gente, foi normal não? Pelo amor de Deus. Os nove meses menstruando. Mas ela teve parte cesárea, né? Foi cesariana, né? O dela não foi normal não, né? Deixa eu ver aqui. Isabel, eu mestrei dois meses já gestante. Mas tu procurou saber o que era, Isabel? Deixa eu ver, minha gente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eu não tive essa sorte de amamentar e deixar de menstruar. Ô, meu Deus do céu. Continuou menstruando. Foi, Isabel? Nossa, gente. Vamos lá. Jaqueline, tu quer falar alguma coisa, amor? Levantou a mão. Professora, eu tava aqui quando a vida é, eu fiquei menstruando até os quatro meses. Porque eu não sabia que eu tava grávida. Foi mesmo, foi. E aí, tu foi fazer... Eu disse que eu tava com quatro meses. Tava tudo normal, tava tudo normal. Tinha nada. 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 Que bom, viu, minha gente. Porque normalmente, é... Eu também. Essa menstruação, foi, né? Essa menstruação, gente, ela muitas vezes pode vir ali por alguma alteração que tá tendo com o seu organismo, né? Às vezes, é uma alteração hormonal, que é provavelmente o que vocês tiveram, tá? Acontece da mulher ter alteração hormonal, porém, não se torna um risco grande pra criança e nem pra mulher. Mas, se caso, essa doença, ela pode vir... Ou essa menstruação, ela pode vir associada às outras doenças, que eu vou já mostrar pra vocês na aula, tá bom? Já, já a gente vai comentar. E aí, Andressa? Oi. E a infecção urinária, ela pode trazer a menstruação? Pode, sim. Pode trazer a menstruação. Tu teve, foi, infecção urinária? Foi, um mês. Eu mestrei um mês, grávida, e deu a infecção urinária. Pronto. Pode acarretar o sangramento, tá certo? Por conta da infecção urinária. Tá bom? Gente, vamos fazer assim, vamos dar um intervalozinho agora, né? De 20 minutinhos, pode ser. E aí, já, já a gente retorna pra dar continuidade ao conteúdo. Ok, amor? Tá, certo. Vamos fazer assim. Ok, ok. Ótimo. Podemos. Nós retornamos. Um minutinhozinho de intervalo pra vocês. E aí, já, já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto